Bom galera, hoje tô aqui de volta cara, num joguinho aí de Demoisley, sabe pra que galera? Sim mano, vocês tão vendo aí no título, hoje a gente tá aqui pra derrotar um dos bosses mais fortes dos jogos de anime galera Que no caso, vocês podem dar uma olhada ali de longe já, é o nosso queridíssimo Muzan cara Eu já tava derrotando ele e tudo mais galera, só que eu percebi que o nosso microfone não tava funcionando velho E só agora, e olha só, ele tá com 14 milhões de vida galera, e vocês podem ver tipo assim, tá com 14 milhões de vida Ô 14 milhões, tá com 4 milhões de vida galera, eu tinha começado quando ele tinha 14 milhões de vida Mas infelizmente, não tava gravando o meu microfone cara, então não pegou o áudio mano E perdemos um vídeo inteirinho de 8 minutos que já tinha gravado galera, mas não tem problema não Bom gente, o negócio aqui é o seguinte cara, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, é um dos bosses mais fortes né Vocês estão ligados aqui, o Demon's Souls, que é um joguinho aí de Demon's Slayer que a gente tinha gastado aí quase 30 mil Robux aqui Pra upar né galera, e upar aí, pegar level máximo e tudo mais, e hoje aqui a gente já tá quase derrotando ele aqui cara E bom galera, porque eu acho que esse daqui é um dos bosses mais difíceis quase que tem nos jogos de anime galera Porque cara, esse jogo aqui, ele não é uma simples coisa de upar galera, não mano Ele não é simples de você ficar forte mano, pra quem conhece o jogo, tá ligado que pra ficar forte nele você tem que... Deixa eu dar um tempo aqui galera, pra ficar forte no jogo, vocês estão ligados que a gente precisa aqui galera Ter os personagens do mesmo pra upar galera, não é no nível de block switch que você tem que matar vários bichos e upar Não é igual no anime fights que você pode pegar vários bichos na roleta e upar o seu personagem, não galera Que você tem que gastar e ter sorte de pegar o mesmo personagem, da mesma classe, do mesmo nome, tudo igual Pra aí você conseguir upar o seu personagem e ficar forte galera, e olha só galera Ó, uma coisa que eu vou avisar pra vocês aqui, gente eu sei que vocês gostam de ficar perto aí Mas ficar assim, em volta, em vez de ajudar a gente upar galera, atrapalha muito os enredos do vídeo e tudo mais, tá certo galera? Isso acontece direto no block switch né, e eu sempre tenho que quitar dos servidores Porque ou eu morro, ou alguém me atrapalha cara, isso é muito ruim E a mesma coisa acontece aqui, o pessoal vem e fica aqui em volta só averiguando e tal E não ajuda o upar mano, isso é muito ruim galera, pra gente que tá tentando matar o bicho aqui E o pessoal que só tá jogando, nem conhece a gente, tá ligado? Tipo, só tá jogando e querendo upar E eu já vi muita reclamação de gente que só ficava aqui em volta e não tava fazendo nada E na outra parte do vídeo né, eu tinha até dito sobre ele, mas não veio ao caso galera Bom, como eu tava dizendo aí gente, esse boss aqui, ele é bem difícil por esse motivo aí cara Porque pra gente conseguir upar aqui dele galera, demora muito tempo cara, demora muito de verdade A gente tem que conseguir pegar o personagem, deixar o personagem forte, pra depois a gente vir derrotar ele E com isso a gente precisa de um time gigante, igual esse aqui que tá rolando Pra assim conseguir tirar a vida dele cara Mas a gente, tipo assim, meu personagem mais forte, vocês podem ver que não chega nem a 2 mil de dano E a vida do boss galera, ele tem 14 milhões de vida galera Então, por isso que creio eu que ele é um dos bosses mais fortes dos jogos de anime galera Porque assim, pra upar o personagem, pra ter um personagem forte, é bem complicado galera É bem complicado de se conseguir mano, então é bem difícil da gente poder derrotar esse boss galera E também, outra coisa, em jogos de geral de anime, a gente pode simplesmente pegar o personagem, aumentar o XP dele Essas coisas aí, tá ligado? E deixar ele mais forte, tipo, em muito, muito pouco tempo cara Tipo no anime Punch Simulator, pra ficar forte lá, não é tão difícil galera Eu mesmo jogando sem gastar Robux, não jogando direto e não deixando a FK Eu já tô quase chegando no último mundo e ficando até que fortinho mano Com pouco esforço E no Anime Fighters é um pouquinho mais difícil né Mas também não é tanta dificuldade sim pra matar os bosses da sua categoria Eu tava jogando e tudo mais, eu jogo, eu sei como é que é Quando você chega nos últimos levels, aí sim complica galera Mas até, tipo, pra chegar na última ilha é fácil no Anime Fighters Obviamente sem gastar Robux eu nunca tentei, então eu não vou poder me expressar nisso Mas gastando Robux é fácil Mas aqui nesse jogo galera, mesmo você gastando Robux, vocês sabem que é difícil Porque eu já fiz o vídeo gastando quase 30 mil Robux aqui E vocês viram que foi difícil chegar no level 50 Foi mais de duas horas jogando com Robux Gastando Robux eternamente, comprando um bocado de Souls e tudo mais Pra deixar nosso boneco level 40 cara Então creio eu que esse jogo é bem difícil Mas bom gente, vamos lá que o Boss aqui já tá quase morrendo mano Tá com 2.6 milhões de vida aí Então vamos derrotar logo ele aqui Porque eu quero ver o que ele possa dropar pra gente aí O que ele tem de dropar de bom pra gente Porque eu já matei todos os outros Boss galera Com o Shibo, já matei o Akasa Já matei o Super 1, 2, 3 né Que são o Doma, já matei o Doma também Cara, já matei vários outros bichos galera Vários outros UAS superiores e inferiores Eles literalmente só dão um Souls Então não sei, vai que a gente matando o Muzan ele dropa um dos personagens secretos que falta pra gente Vai que é assim que a gente consegue eles Não faço ideia E ó, vocês podem ver que a gente tem uma força inteira aqui de gente Tem 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plays hitando aqui o Muzan E vocês podem ver que mesmo com tanta gente assim batendo no Muzan galera Ele demora bastante pra dar dano E tem um pessoal que não ajuda né Tipo aquele cara ali, isso aí Eu não vou brigar a ajudar né galera Mas seria bom Esse outro cara aqui também Ele não ajuda Ele tá aqui só por causa da gente Eu acho Porque eu não vi ele hitando ó Uma hora, tá vendo Ele e esses dois ó Ih, parece que os dois é amigo Então isso é muito ruim galera Ficar seguindo a gente só pra querer tirar print Pra pedir salve ali ó Salve pra ele aí ó Puxa o Charo Eu não vou deixar de mandar salve né galera Mas como eu sempre falo Atrapalha um pouco galera ó Ele podia tá muito bem ajudando a gente a matar o Muzan Mas adivinha Ele não tá E eu já mandei o salve dele Salve pra você amigo Ó, vou pedir a ajuda dele aqui ó Ajuda a bater no boys No boys amigo Ajuda a bater no boys Ficar parado indo pro lado pro outro galera É meio chato mano Aí ó, pronto Pedimos ajuda e ele ajudou Isso aí Agora você Muzan Muzan A casa Ajuda aí a casa Ah, trocou de personagem Ajuda aí também com esse personagem Então, boa galera ó Pedimos com educação E eles ajudaram Coisa boa Aí galera Só pedimos com educaçãozinha Que eles ajudam E tão ajudando E a gente vai destroçar Esse Muzan Galera Ainda bem mano Aqui eu consegui gravar Ou voltar a gravar Antes da gente perder Porque eu quero saber O que esse Muzan dá de bom Ah, outra coisa Não esquece de passar na lojinha do grupo aí Tá certo Se inscrever Ativar o sininho E outra coisa que eu quero saber De vocês também Não tem nada a ver Vocês já derrotaram esse Muzan Cara Lembrando O nome do jogo é Demon Soul Pra quem quer jogar Ou algo assim Então Quero saber se alguém já derrotou Esse Muzan E se conseguiu O item raro Se ele dá alguma coisa Ou simplesmente Só derrota ele E acabou Tá ligado Ó, tá vendo Como eu tinha dito galera O pessoal pede Pra ajudar no Boys Até pessoa que não tem nada a ver Fica pedindo pra ajudar no Boys Pessoa que nem me conhece Ou que tá nem aí pros outros Só fala Cara, ajuda no Boys Sim cara Importante É ajudar no Boys Deixa o Kodak de segundo Kodak não é ninguém Perto do Muzan Dando essa forma Demon dele Gigante Forte pra caramba Galera Pelo amor Muzan Brabo Muzan que é o chefão aqui Velho Kodak não é ninguém Galera Kodak ele gay Pede esse Muzan aqui Vambora galera Ó, vai chegar no 1 milhão de vida Cara Infelizmente eu perdi o vídeo aí Que a gente tinha tirado Todos os 14 milhões de vida dele Né Mas fazer o que galera Kodak não presta atenção No que tá fazendo Mas bora 1 milhão de vida Falta um pouquinho Só pra gente derrotar ele Galera Vocês podem ver aí O Boys mais forte de todo Vamos ver Se ele dropa Alguma coisa pra nós Galera 900 de vida Contagem regressiva Galera Vocês podem ver Que a vida dele agora Tá caindo muito rápido Porque a gente conseguiu Atrair muita pessoa Pra cá Pra onde ele tá Mano Então Coisa boa galera Vamos que vamos 700 mil de vida Galera 700 mil de vida Tá quase indo de base Cara Nunca fiquei tão feliz Pro deitar o Muzan Na porrada Cara Vamos galera Cobre o Muzan de soco Olha o tanto de gente Que a gente conseguiu atrair pra cá Obviamente não é o servidor todo Né Porque o servidor tem tipo 3, 6 12 Nossa senhora O servidor parece que tá lotado E aqui não tem todo mundo né Deve ter aqui quanto? 3, 6, 7, 8 Tem umas 10 pessoas aqui galera Ó Tem muita pessoa aqui Falar a verdade viu Tá quase todo mundo aqui Bora lá galera Eu quero ver quantas som a gente vai ganhar também Tamo com Se vamos botar que a gente tá com 53 mil Eu ia botar 50 pra eu dar Mas deixa aí 53 mil Vamos ver quantas som mais a gente ganha Vamos ver se a gente não ganha Um dos personagens lendários Que tão Secreta Tipo Escondido Que a gente não pode girar Não faço ideia de como ganha eles Ó Falta muito pouco galera Muito pouco Muito pouco Muito, muito, muito pouco Pra derrotar o Muzan rapaziada Vamos lá Vamos lá 3 mil 300 mil no caso né 200 mil galera Mano Falta nada de vida 100k galera 100k Tipo Chegamos na margem do 100k Obviamente tá 150 né Mas vai descer muito rápido Olha lá galera Vai chegar nos 90 mil agora E 90 mil galera 80 mil rapaziada Vambora Vambora 600 Vai chegar Nossa senhora 40 galera Falta bem pouco Bem pouco gente Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa E derrotou O que aconteceu? Ganhou algo? Nossa senhora 260 mil sons galera Meu pai do céu gente 260 mil sons Olha o preço de 250 mil sons É 3200 Robux galera Caraca mano Derrotamos o Muzan E olha o tanto de souls Que a gente tá agora Vou mandar um GG aqui Pra rapaziada GG Derrotamos ele galera Mas infelizmente Acho que a gente não ganha personagem Os personagens que eu tinha dito Era esses aqui galera O Lua O Lua inferior 1 né Aí tem aqui esses aqui Que luta contra o Nezuko Tem o Rokodaki Temos aqui O Lua superior 6 O 6 O Hashira né O Zui Mano Muito top velho Mas infelizmente Eu não sei como é que ganha eles não Mas bom galera Esse daqui é um dos boys mais fortes Dos jogos Pelo menos eu acho Deixa aí embaixo Qual jogo que vocês acham Que tem o boys mais forte Pra vocês mano Vocês estão ligados Todo requisito aqui Pra conseguir dar dano No Muzan É muito grande né A gente precisa Ter os personagens fortes Pra gente ter personagem forte A gente precisa jogar muito Pegar Ter sorte Pra pegar os personagens Pra upar Porque aqui não é questão Da gente pegar Os personagens que a gente tem E alimentar os outros Pra upar o XP dele Não galera Não A gente tem que ter sorte De pegar os personagens Igual Pra sim Upar a vida deles Mano Então é complicado Mas bom galera Por enquanto é isso aí Mano Vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Ajuda muito aqui o canal galera E se vocês quiserem saber o nome do jogo É Demon's Souls E tchau